Estamos com o Luizinho do Xodó, ele que está organizando o primeiro torneio de futsal feminino de Santana do Matos. Luizinho, quais são as equipes que estão participando deste torneio? As equipes que estão participando são três equipes, São Rafael, Guamaré, Expansivo de Natal, Alto do Rodrigo, Aferno de Mossoró, Serro Corá, Jucurutu, Paraú, Tenente Laurentino, Fênix de Mossoró, Potiguar de Mossoró, Santana do Matos e Globo de Tenente Laurentino. Como é feita a divisão das equipes? Como são 13 equipes, foi dividido em 4 grupos. No grupo A ficou 4 equipes, no grupo B ficou 3, no grupo C 3 e no grupo D 3. Aí o que? Vai se enfrentar aos confrontos? É a chave A, vai se classificar 2 de cada chave e vai enfrentar o primeiro da chave A e enfrentar o segundo da chave B. E o primeiro da chave C enfrentar o segundo da chave D. E o primeiro da D enfrenta o segundo do C e o primeiro do B enfrenta o segundo do A. Este é o primeiro torneio, mas se houver apoio pode ser realizado mais vezes e virar tradição. Com certeza, essa foi a ideia da nossa amiga Josi Júnior, que teve a ideia desse torneio. E tenho certeza que a partir desse aí vai virar tradição. E tendo apoio, que é o que mais a gente precisa no esporte, tendo o apoio da secretaria e o demais, tanto os vereadores e também do comércio de Santana do Matos. Qual a importância de realizar esse torneio? Com certeza é uma grande importância, porque já que o futsal feminino não é bem visto, né? Mas se não é bem visto por falta de apoio. Então é mais do que a gente precisamos é de apoio. Por que apoio que eu digo? Porque o pessoal vieram, está aí as cidades, todos vieram para Santana do Matos participar do torneio. E Santana do Matos também precisa participar do torneio em outras cidades. Então para isso tem que ter apoio, tanto no transporte como nas inscrições, para que Santana do Matos possa formar uma boa equipe futsal feminino para participar também dos eventos fora. E a equipe de Santana, o senhor acha que já está preparada para o torneio? Tá, teve reforço, né? Santana do Matos tem reforço aí com o pessoal de fora. E o que falta mais é, às vezes as meninas trabalham, não podem vir treinar. O que falta muito na equipe de Santana do Matos é treino. Eu acho que não só a equipe de Santana, como todas as equipes, para estar bem preparada para participar de um campeonato ou de um torneio, tem que estar bem preparada fisicamente e bastante treino. Como será feita a premiação? Essa premiação, a premiação será de R$ 800,00 por primeiro, R$ 400,00 por segundo e acho que R$ 200,00 por terceiro. Então vai se enfrentar nas quartas e finais, são quatro equipes. Quem perder, depois vai enfrentar até a decisão do terceiro lugar. E os dois finalistas vão fazer a grande final, na semifinal, os dois finalistas da semifinal vão fazer a grande final do torneio de futsal feminino em Santana do Matos. Estamos com o Anny Pau, ela que é jogadora do Portuguai de Mossoró e foi contratada para jogar na seleção brasileira de futebol feminino de Salão. O Anny, conta para a gente como você descobriu que foi convocada. Tipo assim, eu já sabia mais ou menos, entendeu? Mas quando eu fiquei sabendo mesmo da confirmação, quando eu olhei na internet, meus colegas tinham falado primeiro do que eu, não tinha visto. Aí quando eu olhei meu nome e minha foto, aí eu, caraca, foi verdade mesmo. E é difícil, né? Futebol feminino é muito discriminado, ninguém olha para o futebol feminino. Então foi um sonho que está sendo realizado. Eu espero que eu possa aproveitar bem essa oportunidade. E a emoção foi a mil, hein? A emoção nem se fala. Ainda não estou acreditando, acho que só vou acreditar quando eu estiver no avião. Nem no avião, quando eu estiver descendo lá, estiver vestindo o uniforme da seleção brasileira, que vai dar tudo certo. Eu vou acreditar mesmo que está acontecendo isso comigo. Muito importante até porque hoje, assim como o futebol feminino, o futsal também é meio desvalorizado, né? Então, você está tentando ir para mostrar que você, como as outras jogadoras, precisam desse apoio mesmo, né? Com certeza. Para mostrar que aqui no Nordeste, não só para o Rio Grande do Norte, Ceará, mas eu espero representar o Nordeste muito bem. Chegar lá e dizer que aqui tem meninas boas e qualificadas para chegar na seleção brasileira. Depois de 14 rodadas durante o dia, chegamos já à grande final do torneio de futsal feminino. A disputa está entre o Exponsivo de Natal e o Fênix de Mossoró. Quem vai levar essa? Vamos conferir os melhores momentos. 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 Aplausos Estamos com o Kedson, técnico do Exponsivo de Natal, equipe que foi campeã do torneio de futsal feminino. Kedson, qual foi a sua visão em relação ao jogo? O jogo foi um jogo muito complicado, muito difícil, muito pegado, muito duro. Mas aí saímos com a vitória, graças a Deus. Como está a equipe? O grupo está entrosado? A gente já está junto há cinco anos, então já tem um bom entrosamento. E o que você mais pediu para as jogadoras? Agora, afinal, eu pedi muita pegada, vontade mesmo, que era o que ia precisar. Então, para a minha festa. Estamos com o Júnior, organizador deste primeiro torneio de futsal feminino. Júnior, como você avalia este primeiro torneio? O primeiro torneio ficou dentro do esperado. E a nossa expectativa era essa mesmo, né? Participar 14, 15, 16 equipes. E foi dentro do esperado mesmo. E agradecer a todos que participaram, que vieram até a nossa cidade, bem a primeira vez. E que o próximo ano, se Deus quiser se der certo, vamos fazer do mesmo jeito ou então melhor, né?